Item 9, processo 48.528.26.2014.11. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da compatibilização da forma de entrega de energia dos contratos de comercialização de energia elétrica normalmente regulado por disponibilidade de leilões antes de 2011, com a forma do CCAR dos leilões posteriores. Diretor relator, Dr. José Jorosa. No bienio 2013-2014, devido ao intenso despacho da UTS e por decorrência da dificuldade dessas usinas realizarem suas manutenções, não só por estarem na ordem média de despacho, mas principalmente motivado pelo necessário ressarcimento financeiro pela energia não suprido no momento de PLD elevado a SRG e sem realizar estudo para verificar se as regras de comercialização de energia elétrica representam de forma adequada dos tempos requeridos para manutenção de rotina ou forçadas. Nesse sentido, as duas áreas desenvolveram estudo detalhado na nota técnica 61 de 14 para avaliar a alteração das regras de comercialização de modo a representar comercialmente o período necessário à realização das manutenções das UTS. Em 7 de maio, as superintendências consultaram a Procuradoria Federal junto à NEL quanto à possibilidade jurídica de retoração de efeitos da alteração de norma que trata a obrigação de entrega de energia para os contratos por disponibilidade originados nos leilões anteriores a 2011. Em setembro de 2014, a Procuradoria emitiu o parecer 420 com sua opinião sobre o tema. Em 26 de maio, fui sorteado relator da matéria. É o relatório. Acho que está errado aqui a data. Procuradoria. Aqui, esse processo foi examinado pela Procuradoria no parecer 420. Isso foi um debate muito intenso com a SEM e a SRG, em que a gente revisitou os editais, os contratos e os CCARs firmados nesse período nos leilões entre 2005 e 2011, para verificar como poderia ser dado o tratamento jurídico a essa geração que excede a disponibilidade máxima. E ao revisitar o edital e os CCARs, a gente verificou que essa geração acima dessa disponibilidade máxima, ou seja, entre a potência máxima da usina e a disponibilidade máxima, ela não é tratada no edital, essa matéria é remetida à regra. No CCAR ela também não é tratada, ela diz que isso vai ser examinado pela regra. E a regra definiu, desde então, a partir de setembro de 2007, que essa geração toda seria entregue para o comprador. O que a gente verificou é que não existe, nas disposições do edital e do CCAR, nenhuma vinculação que isso necessariamente precisa ser dessa maneira. Então a gente entende que é possível uma alteração da regra para que essa diferença entre a disponibilidade máxima e a potência máxima da usina tenha uma titularidade diversa do que a do comprador. O que a gente só entende é que isso não necessariamente tem alguma ilegalidade na forma como essa regra foi implementada em setembro de 2007. dado que o CCAR, de fato, permitia a leitura de que toda a geração pudesse ser alocada ao comprador, dado que essa matéria foi remetida à regra. Então por essa razão a gente entende que não há ilegalidade, mas pode sim ser proposta uma mudança na regra, que vai ter efeitos prospectivos, portanto a partir da alteração da regra. A exceção que a gente identificou aqui foi o leilão de 2005, porque lá no leilão de 2005 houve uma pergunta específica em relação a esse ponto, e a resposta vinculando àquele edital foi entender que toda a energia gerada, inclusive essa acima da disponibilidade máxima, seria de titularidade do comprador. Então, ressalvada esse leilão específico em que teve essa sinalização para os vendedores, nos demais leilões em 2006 e 2011 não havia essa distinção, inclusive essa redação vem sendo alterada, embora mantido o escopo geral. Então a procuradoria no parecer 420 opinou pela possibilidade de alteração dessa regra. Por meio da nota TEC 61, de outubro de 2014, a SRG, em conjunto com a SEM, analisou a alocação da receita de vinda da produção de energia elétrica acima da disponibilidade máxima de UTS com servo não nulo de CCAS, originados de leilões de energia nova na modalidade por disponibilidade anterior a 2011, concluindo pela viabilidade e alteração das regras de comercialização. E as áreas destacam que os CCAS na modalidade por disponibilidade possuem tratamentos distintos para os contratos dos primeiros leilões de energia nova e aqueles realizados a partir de 2011, especificamente quanto ao compromisso de entrega de energia pelo agente vendedor termoelétrico. Nos contratos de vigor, ocorrem duas situações distintas. Primeiro, os CCAS por disponibilidade anterior a 2011 possuem cláusulas que remetem ao tratamento para tal obrigação e restabelecimento de regra de comercialização. E segundo, a partir do leilão A-3 de 2011, os CCAS foram reestruturados de forma a explicitar as obrigações das partes contratantes, bem como foram inseridas modificações nos contratos de disponibilidade das termelétricas de custo variável e unitário não nulo, especialmente em relação à obrigação contratual de entrega de energia. E as regras de comercialização referentes ao CCAS por disponibilidade anterior a 2011 incorporaram o conceito de que a UTE vinculada ao CCAS pertence ao agente comprador e, por isso, alocam para ele toda a energia produzida pela UTE, quando despachado por ordem de mérito de custo econômico pelo ONS. No caso de não cumprimento da ordem de despacho do ONS, as regras de comercialização atribui ressarcimento financeiro do vendedor para o comprador, equivalente à energia elétrica não suprida pela UTE e deduzida à receita variável de venda nos meses subsequentes. E, por sua vez, os contratos originados nos leilões posteriores de 2011, na hipótese de a termelétrica não gerar sua obrigação contratual, é imputado ao agente vendedor a exposição correspondente no mercado de curto prazo para a parcela não gerada. Por outro lado, qualquer montante gerado acima da obrigação contratual é liquidado no mercado de curto prazo em favor do agente vendedor. E tal regra, na análise das áreas técnicas, procura trazer para o ambiente de comercialização a representação adequada da situação física enfrentada por um empreendimento termoelétrico. Assim, a nota técnica 61 avaliou a possibilidade da compatibilização entre o ambiente comercial e a situação física. E, de acordo com a análise realizada, o cálculo da garantia física está limitado à disponibilidade máxima, ou seja, o seu recurso comprometido na venda, lastro originado na garantia física. Não previu qualquer excedente além da disponibilidade máxima. A análise ainda mostrou que essa geração excedente, a diferença entre a capacidade instalada e a disponibilidade máxima, traz embutida a expectativa média de manutenção do empreendimento ao longo do seu período contratual, devendo, portanto, ser alocado ao vendedor e não ao comprador. Assim, concordo com o entendimento das áreas quanto à necessidade de se compatibilizar as regras do CCAR originados nos leilões anteriores de 2011 com aqueles originados dos leilões posteriores de 2011, conforme trazer equilíbrio à obrigação contratual de energia nos períodos de despacho da ordem de mérito. Para afastar eventual óbvio-se jurídico dessa compatibilização, as áreas consultaram a Procuradoria Geral junto à NEL, que, por meio do parecer 420, se manifestou no sentido de que a regra de comercialização que aloca para os consumidores, ou, desculpe, para os compradores do CCAR-D, celebrados antes de 2011, toda a energia é gerada pelo vendedor, inclusive aquela excedente à disponibilidade máxima, podendo ser alterada na eventualidade de ser considerada inoportuna e inconveniente pela NEL, ressalvado o caso do CCAR-D do leilão de energia nova para o ano 2015. Fecha aço. E o parecer conclui ainda, abre aço, que não é possível fazer, retroagir a nova regra de comercialização, uma vez que não havendo ilegalidade, o caso é de revogação do ato administrativo que somente opera ex-nanc. Fecha aço. A Procuradoria recomenda excetuar essa compatibilização no caso do CCAR-D originado no leilão de energia nova, 2005, por entender que o edital definiu de forma clara que toda a energia deveria ser alocada ao comprador. E tal definição resultou de resposta de um pedido de crescimento ao edital que questionou a alocação eventual da geração excedente. Assim, sabedores dessa condição, os vendedores deveriam precificar tal obrigação. E vale mencionar que a nota técnica trouxe outros casos em que a compatibilização não pode ser realizada, pois para alguns CCAE existe determinação judicial para que o método de ressarcimento seja realizado com formulação específica, diferente daquela atualmente definida nas regras de comercialização, que compara a geração horária com a disponibilidade máxima. E a proposta de compatibilização tem por consequência o fim do ressarcimento do vendedor ao comprador, na hipótese de geração abaixo do seu despacho programado, conquanto essas diferenças com relação à obrigação de entrega, positiva ou negativa, sejam solucionadas diretamente no mercado de curto prazo. Assim, promover essa compatibilização com o fim do ressarcimento para a CCAE, cujo método de ressarcimento ainda esteja em discussão na esfera judicial, poderia ser mal interpretado. A proposta em questão não visa só alterar as regras de comercialização, mas também aditar os CCAE originados nos leilões anteriores de 2011, de modo a retirar a cláusula de ressarcimento e modificar a cláusula de faturamento. Essa modificação deve ser realizada, pois o CCAE originado de leilões anteriores de 2011 tem previsão de pagamento de receita variável somente até o limite da geração verificada, existindo o ressarcimento futuro para compensar a diferença entre a possibilidade máxima e geração, que será valorada pela diferença entre o PLD e o CVU da usina. E a partir da contabilização, a receita variável será calculada com base na geração programada pelo INS, independente do montante gerado, haja visto que qualquer geração abaixo da obrigação de entrega será liquidada diretamente no mercado de curto prazo ao PLD. Vale mencionar a recomendação trazida pelo parecer da Procuradoria contra a impossibilidade de retroação por força do princípio e retroatividade das normas administrativas. E, no caso, retroatividade significa recontabilizar todos os períodos do CCAE originado do leilão anterior de 2011, de forma a atribuir a eventual exposição positiva no mercado de curto prazo, ou seja, geração acima da disponibilidade máxima. Para os vendedores, notar que a exposição negativa no mercado de curto prazo, a geração abaixo da disponibilidade máxima, atualmente já é capturada no cálculo do ressarcimento. E, no ponto, registre-se a divergência, uma vez que as áreas entendem que a proposta busca corrigir um desequilíbrio fático na relação contratual que somente onera os vendedores na geração abaixo da disponibilidade máxima, e não traz qualquer compensação na situação inversa, ou seja, geração acima da disponibilidade máxima. Assim sendo, a minuta de resolução a ser submetida à audiência pública trata somente da compatibilização futura do CCAE e suas exceções, de modo que seus efeitos não retroagem, valendo somente a partir da data da decisão tomada, no caso, quando a publicação da resolução normativa. Vale registrar que a nota técnico conjunto, na análise do impacto regulatório, está no anexo 4, destaca como principais grupos afetados os condicionários e autorizados de UTS, que venderam energia em CCAE entre 2006 e 2010, e as distribuidoras que compraram esse CCAE. Em termos econômicos, irá diminuir o repasso financeiro das UTS para as distribuidoras, pois a geração superior à disponibilidade máxima, que antes era alocada para as distribuidoras, passará a ser alocada às UTS. Do até aqui exposto, e com base na análise realizada na nota técnica, entendo que a matéria deve ser submetida à audiência pública para colher as contribuições dos agentes setoriais e da sociedade em geral, visando o aprimoramento da minuta de resolução. Com base no exposto e no que consta dos autos do processo, voto pela abertura da audiência pública no período de 6 de novembro a 5 de dezembro de 2014, na modalidade de intercâmbio documental, convisto a obter subsídio para a proposta de resolução normativa em anexo, que modifica as regras de comercialização para explicitar a obrigação de entrega de energia dos CCRs originados em leilões anteriores a 2011, com seu consequente aditamento. É o voto. Em discussão. Em votação. Com o relator. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que decidiu pela abertura de audiência pública no período de 6 de novembro a 5 de dezembro de 2014, na modalidade de intercâmbio documental, convisto a obter subsídio para a proposta de resolução normativa que modifica as regras de comercialização para explicitar a obrigação de entrega de energia dos CCRs originados dos leilões anteriores a 2011, com seus consequentes aditamentos. Próximo item.